Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial do look que acabaram de ver e eu vou começar por aplicar um primer para matificar a minha pele este é o da Rimmel e é o Stay Matte e eu vou massagá-lo por toda a minha cara hoje como base vou aplicar esta da Bourjois que é a LPMix e é mais luminosa do que o costume, por isso é que eu apliquei também um primer para matificar a minha pele antes mas como todo o look vai ser bastante glossy e molhado e super metalizado e brilhante eu decidi que a pele também tem que ficar bastante luminosa portanto de modo a que a minha pele oleosa aguentasse eu apliquei um primer matificante antes e depois então apliquei uma base bastante luminosa porque eu só com esta base é o caos oleoso com o meu iluminador vou usar o meu Naked Skin da Urban Decay e vou aplicá-lo na zona dos olhos, um bocadinho no queixo, um bocadinho no nariz e um bocadinho no meio das sobrancelhas para iluminar e vou espalhar tudo com a minha Beauty Blender, a mesma que usei para a base basicamente para fixar e matificar vou usar um pó da nova linha da H&M matificante e este é o Tone Ivory vou pegar no meu Contour Kit Anastasia Beverly Hills e vou pegar num pó iluminador que é o amarelado do meio, que é o banana e vou aplicar este pó nos sítios onde apliquei iluminador para modelagem vou pegar também no Anastasia Beverly Hills Contour Kit e vou usar o tom do meio dos bronzes portanto, neste caso é o tom mais acinzentado porque a minha pele puxa as sombras para os tons acinzentados e portanto, com este tom de modelagem vou modelar a minha cara nas zonas que quero empurrar para dentro portanto, a zona das maçãs do rosto que eu até já tenho bastante empurradas para dentro vou empurrar ainda mais para dentro vou usar um pouco nas têmporas e um bocadinho na testa para modelar pelo encosto eu irei fazer um vídeo brevemente sobre modelagem e iluminação mas para já está aqui um pouco do que eu faço em mim neste caso ah, e o nariz, no meu caso de nariz batatão nunca posso esquecer o nariz de um lado para o outro já se vê a diferença parece que o meu nariz é muito mais fino é claro que não há milagros, mas é uma grande, grande ajuda como iluminador vou usar o Soft & Gentle da MAC e este não é o mesmo tipo de iluminador que usámos debaixo dos olhos atenção, este é um iluminador refletivo que projeta luz vou aplicar apenas nos sítios que eu quero trazer para a frente portanto, o topo das maçãs do rosto e com blush vou usar este da Essence que é super barato e era o único blush que eu tinha assim num tom muito alaranjado, quente e como eu vou usar todo um look quente, acobreado e dourado nos olhos, decidi querer complementar as maçãs do rosto com os mesmos tons portanto, vou pôr isto nas minhas maçãs do rosto entretanto, vou preencher as minhas sobrancelhas com o lápis da Soap & Glory e vou fixar com o gel da NYX agora, passando para os olhos vou primeiro usar um primer este é o da MAC, que é o Soft Ochre Paint Pot e este tem uma vantagem muito grande que é para além de prolongar as sombras também tem uma certa cor, ou seja, anula todos as vermelhidões e veias e coisas feias que nós tenhamos nos olhos vou pegar na minha palette de sombras da MAC e vou usar o primeiro tom que é o Swiss Chocolate que é um castanho de jolo bem quente, com tons avermelhados e com um pincel preciso mas também fofo vou desenhar a minha arcada com esta cor vou pegar na segunda cor que é este dourado quente, quente, quente que se chama Amber Lights e com um pincel achatado tipo língua de gato vou pôr isto em toda a minha pálpebra e vou demorar um bocado com isto porque eu quero que fique mesmo em toda a pálpebra e quero que fique mesmo, mesmo em quente quero que fique puro pigmento quero um dourado, acobriado este dourado, acobriado, quente, quente, quente quero que fique o mais intenso possível dramático mesmo é óbvio que com tanto passar de pincel a cor da arcada pode-se desvanecer portanto eu vou outra vez com o pincel com a cor da arcada e vou intensificar um bocadinho mais porque pode ter desvanecido evidentemente depois de intensificar tudo vou com o pincel largo e limpo desbater todos os cantos e todas as linhas depois vou pegar na sombra Antiquette que é a penúltima da segunda fila que é o mesmo género da cor que aplicamos na arcada mas esta tem um bocado de brilho é muito mais intensa e vou aplicar com o pincel preciso em forma de lápis só no canto externo isto para dar mais profundidade ao olho e para fingir que o dourado de toda a pálpebra se esbate para esta cor escura e para a arcada não sei se me estou a fazer entender mas quero que isto fique intenso no canto externo para dar profundidade ao olho depois vou pegar na sombra Nylon que é esta segunda da segunda fila que é um branco com subtons amarelados extremamente refletivos vou aplicar no canto interior do olho para que haja um degradê desde este branco refletivo até ao dourado da pálpebra até ao cobre-vermelhado escuro do canto assim um degradê de três cores fica giro e dá iluminação ao olho esta cor no início para dar um efeito de olhos maiores e mais acordados vou usar um eyeliner na cor de pele na linha d'água portanto esta é o da rimaliel nude para esfumar a linha das pestanas inferiores vamos usar a cor antique de que usámos no canto externo portanto aquela cor mais escura aquela última cor mais escura não a da arcada mas a outra mais escura e vamos esfumar toda a linha das pestanas inferiores para que se ligue com o tom em cima para que fique esfumado e mais escuro vou pegar na sombra nylon que usei no meu canto interior do olho e vou usá-lo por baixo da sobrancelha para dar um efeito de sobrancelha mais levantada e olho com mais profundidade é tudo um efeito visual é tudo ilusão óptica mas funciona e conta e está lá faz a diferença depois vou enrolar as pestanas e vou aplicar um quilo e meio de rimal e vou usar o mesmo que tenho usado sempre que é o da Catrice Glam and All barato e ótimo para delinear os meus lábios vou usar o lápis de lábios da Kiko são super básicos e são ótimos este se não estou a errar no tom de 708 no entanto eu vou deixar todos os números e tons e produtos em baixo na descrição e vou delinear os meus lábios e isto demora um bocado de tempo porque os meus lábios são extremamente trasferos e por fim vou completar com o batom Russian Red da MAC que é tipo o vermelho mais puro e mais bonito e mais lindo que existe na terra mesmo mesmo à última hora decidi que estes olhos quentes e refletivos estavam a pedir por um lábio glossy e não por um lábio mato portanto eu peguei num gloss vermelho da Sephora e apliquei um monte sobre este batom vermelho que eu tinha para que ficasse um lábio bem glossy bem molhado e acho que ficou muito melhor e portanto o look ficou completo e sinceramente eu acho que ficou uma boa combinação ficou giro espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até o próximo vídeo